Vi a solidão da prensa O quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto Espreitas dá um grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Havia um desespero intenso na sua voz Quarta-feira vem incenso, mas uns quantos pães A velha agitava o lenço, dobrou-lhe dois nós E o seu pai de santo falou usando-lhe a voz Espreitas dá um grande amor, mas guarda segredo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vê como os búzios caíram virados para norte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vazio tens o teu coração na ponta do medo Vou mudar-te a sorte Aconteceu, eu não estava à tua espera E tu não me procurais, nem sabias quem eu era Eu estava ali só porque tinha que estar E tu chegaste porque tinhas que chegar Olhei para ti, o mundo inteiro parou Nesse instante a minha vida, a minha vida mudou Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Aconteceu, chama-lhe sorte ou azar Eu não estava à tua espera e tu voltaste a passar Nunca senti bater o meu coração Como senti ao sentir a tua mão Na tua boca, o tempo voltou atrás Isso foi louco, essa loucura Essa loucura foi paz Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno e tu para sempre meu Onde foi que nos perdemos, meu amor? Meu amor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Sei que a alma se ajeitou Tomou a voz nas mãos Rodou o pior no peito e fez-se ouvir E eu Fechei meus olhos tristes só por querer Cantar Cantar E uma voz me canta assim baixinho E uma voz me canta assim baixinho Sorofado Sorofado Eu sou fadista Sorofado 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 Eu sou fadista Sei que o ser se desce As margens onde o cão Recolhe em seu regal Suas almas no sofado E eu Prendi-me à voz Quando gritava o seu Trinado Trinado E uma voz me canta assim baixinho E uma voz me canta assim baixinho E uma voz me canta assim baixinho Sorofado Sou do fado Sou do fado Sou do fado Eu sou fadista Sorofado 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 Eu sou do fado Sou do fado Sou do fado Eu sou fadista Sorofado Sou do fado Obrigado.